Que pressão é essa? Tem que respeitar o gol branco do Diney que chegou pra esculachar Que pressão é essa? Tem que respeitar o gol branco do Diney que chegou pra esculachar É muita pressão sonora, representa de verdade O clave bate forte, tem potência e qualidade Chia no meu sol, chora vacilão O gol branco do Diney, treme tudo é porradão Chia no meu sol, chora vacilão O gol branco do Diney, treme tudo é porradão Tô seguro de ruer, é melhor tu respeitar E se bater de frente, concorre se ava chorar E se bater de frente, concorre se ava chorar Grave fora da lei, grave fora da lei Abalando estrutura, esse é o gol do Diney Grave fora da lei, não diga que te avisei Abalando estrutura, é o gol branco do Diney Abalando estrutura, é o gol branco do Diney Hoje vem Pablo, MG, MC Douglas, MG Só o gol do Diney, bota a cara pra tu ver Que pressão é essa? Tem que respeitar O gol branco do Diney, que chegou pra esculachar É muita pressão sonora, representa de verdade O grave bate forte, tem potência e qualidade Chia no meu sol, chora vacilão O gol branco do Diney, treme tudo é porradão Chia no meu sol, chora vacilão O gol branco do Diney, treme tudo é porradão Tô seguro de ruer, é melhor tu respeitar E se bater de frente, concorre se ava chorar E se bater de frente, concorre se ava chorar Grave fora da lei, grave fora da lei Abalando estrutura, esse é o gol do Diney Grave fora da lei, não diga que te avisei Abalando estrutura, é o gol branco do Diney Abalando estrutura, é o gol branco do Diney O Diney, Pablo, MG, MC, Douglas, MG Só o gol do Diney, bota a cara pra tu ver Abalando estrutura, facilita a parente palestra, dita a cara pra tu ver Abalando estrutura, entrega a cara pra tu ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.